Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, público presente, quero cumprimentar aqui o ex-vereador Zé do Beixar, o ex-vereador Micena, cumprimentar aqui também o companheiro lá de Ibiporanga, o senhor Petruco, aqui presente, pela primeira vez aqui que eu vejo pelo menos esse ano e no ano passado, dizer, Petruco, que a oposição tem feito um papel fundamental nessa administração, tem mostrado aquilo que está errado de forma eficaz, mostra a solução e ainda traz recursos para Tanabi. É isso que nós fizemos no ano passado, trazendo mais de 600 mil reais para essa cidade. Os vereadores que me antecederam, inclusive o Adivaldo Cristal, que é da situação do prefeito, inclusive do partido do prefeito, ele acabou de dizer aqui que a cidade está abandonada. Por tudo que você falou aqui, não é, Cristal? Mato, cobra, escorpião, a cidade está jogada ao léu, ou seja, está totalmente abandonada. Isso a gente tem visto nas redes sociais, na conversa do dia a dia, na Coronel Militão, no nosso comércio, a gente recebe ali as pessoas de Tanabi. E, infelizmente, isso acontece porque nós temos uma prefeitura e um prefeito e uma equipe que não se preparou para administrar uma cidade do porte de Tanabi, que não se preparou com projetos para Tanabi, que não tinha uma proposta para Tanabi, mas só tinha a proposta da vingança, a proposta de ganhar a qualquer custo do ex-prefeito Zé Francisco para administrar a cidade. É isso que era a proposta dessa administração. E agora a gente vê uma cidade onde todos os vereadores vêm aqui e vêm falar de mato, de abandono. Ora, senhores, nós temos a Secretaria de Serviços Gerais, que ganha R$ 7 mil, R$ 10 mil por mês, ela custa para essa administração, que poderia estar andando pela cidade. Será que não vê que a cidade precisa ser roçada, que precisa ser jogada veneno, que precisa fazer a manutenção pelo menos do que tem? Essa é uma administração que não tem um projeto para o futuro de Tanabi. É uma administração que não tem um projeto para os jovens de Tanabi. Essa semana, senhor presidente, eu estive ali no clube de Tanabi, conhecido, Banespinha, tinha ali cinco moças, numa idade de 13 a 15 anos de idade, neto, e elas falaram para as mães, eu gostaria, minha mãe, de ir à praça municipal. Aí a mãe fez a seguinte pergunta perto de mim, Fabrício, elas querem ir à praça, mas não tem nada na praça. Tem sim, traficante, escuro, não tem nada, não tem um atrativo para os nossos jovens, não tem nada. Então isso é falta de planejamento, de proposta política pública. E é isso que nós temos que começar a debater aqui, com audiências públicas, seu presidente. Em 2018, temos um projeto importante de mobilidade urbana nessa casa, que devemos sim estudar com carinho e com aprofundamento, para que no futuro nós possamos fazer um projeto de mobilidade urbana para os próximos dez anos, um plano diretor para os próximos dez anos, para os nossos jovens, para a nossa idade, para a terceira idade. É isso que nós temos que fazer. E nós temos essa proposta. Basta o prefeito ouvir os vereadores. Nós temos um prefeito que se tranca dentro da prefeitura do seu gabinete e não quer sair para escutar aquilo que tem que ser feito. Estamos com um funcionalismo a mais de oitocentos funcionários e nós não conseguimos dar manutenção na Avenida Diego Carmona Garcia. Olha só que homem está chegando, Tanabi. Hoje, vindo para cá, senhor presidente, o prefeito, junto com a sua assessoria de comunicação, Pardão, fazendo a retrospectiva de 2017, no final de janeiro de 2018. A retrospectiva dele é baseada naquilo que a Câmara de 2016 aprovou, falando da vicinal que liga até o São Judas Tadeu, falando de obras de recapiamento. Foi isso que foi feito, coisa que fizemos na administração passada. Ou seja, não foi feito nada com um recurso para encerrar, senhor presidente. De 74 milhões de reais, como conversei com o seu pai hoje, várias megacenas acumuladas e não foi investido nada em Tanabi para o futuro do nosso povo. Quero dar continuidade aqui à fala nessa casa, nessa tribuna. Primeiramente, dizer que eu me sinto envergonhado, sinto envergonhado, Pardão, para quem está nos ouvindo. O prefeito municipal enviou um projeto hoje para essa casa, um projeto, para incluir o rali do batom no calendário de eventos do município. Olha que projeto de suma importância que o prefeito mandou para essa casa. Eu começo a acreditar que isso é brincadeira ou o prefeito não está zelando pelo dinheiro público. Tem 11 vereadores aqui, funcionário, advogado, iluminação, água, tudo. E nós estamos aqui para aprovar um projeto do prefeito dizendo que ele vai incluir o rali do batom no calendário de eventos do município. Nada contra o rali do batom, que é um evento que foi criado pelo nosso grupo político. Mas, quero dizer que é muito pouco o que essa administração vem fazendo. Fiz hoje algumas indicações para lembrar as promessas do prefeito municipal. Uma das promessas é a marginal da EIRILAR. Senhor prefeito, já se passou um ano e um mês da sua administração e até agora nada. Quero lembrar ao prefeito, alguns vereadores e aquela equipe do prefeito municipal que o Jardim Centenário pertence a Etanabí, senhor prefeito. O Jardim Centenário está abandonado. Avenida Antônio Lopes Cabreira, o senhor disse que os tubos que foi colocado no Natal seria para aquela obra da Avenida Antônio Lopes Cabreira, que quando chove inunda todo o comércio ali da Vila Tomás. Então, eu quero cobrar essa promessa do prefeito Norair, porque já se passou um ano dessa administração. Quero cobrar do prefeito Norair também, fiz a indicação com relação ao prolongamento da Avenida Ulisses Guimarães, que vai dar ali no Mário de Matos e no Converde, perto da Golben, para que o prefeito faça ali a rede de água pluvial, esgoto e o asfalto daquele espaço ali que tem ao lado do Banespinha. Foi uma promessa do prefeito de governo, de palanque, que eu quero aqui que o prefeito cumpra. Quero também fazer um pedido ao prefeito municipal que cumpra a promessa dele de criar uma creche no bairro de Biporanga. Foi promessa de campanha do prefeito Norair. Então, tudo isso, eu fiz essas indicações para lembrar que quando é nas eleições, é mil maravilhas. Depois que entra na prefeitura, parece que esquece do povo. Seria repetitivo eu falar aqui do que está acontecendo com o mato em Itanabi. Um abandono total. A nossa praça abandonada, a nossa avenida abandonada, jogada ao mato. Estamos lá com os centros de lazer lá no bairro Nova Itanabi, as praças esportivas totalmente abandonadas. Eu não sei onde vai parar isso. Quem perde, senhor presidente, primeiramente é o povo. Mas essa casa perde muito. Essa casa, quando não tem projetos de importância para o município, eu fico, mais uma vez, eu quero dizer, repetir aqui, eu fico envergonhado de ganhar quatro mil e poucos reais por mês e vim aprovar um projeto para incluir o batom, o rali do batom no calendário do município e não ter nenhum projeto estabelecido nessa cidade pelo prefeito municipal de importância para o povo de Itanabi. Eu fico envergonhado, senhor presidente. Volto a dizer aqui, foi gasto 74 milhões do orçamento, várias megacenas acumuladas, como diz o ex-vereador João Maza, na qual nós conversamos hoje. E eu pergunto os senhores, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro da segurança? Câmeras de segurança? Cadê o dinheiro da nossa cultura? Cadê o dinheiro para dar aumento para o servidor público que prometeu que ia dar em janeiro e não foi dado? Usou o funcionário público para ganhar as eleições e agora vira as costas para o funcionário público. Eu gostaria de vir aqui falar de coisas boas. Aliás, tem algo que eu quero elogiar, que é a Secretaria de Esporte, meu amigo, companheiro Francis, que tem feito um trabalho árduo, sozinho com a sua equipe no estádio municipal, para utilizar o estádio municipal, porque o prefeito acabou com o Itanabi Esporte Clube também. O prefeito acabou com o Itanabi Esporte Clube. Nós temos vários elefantes brancos em Itanabi. Hoje, um é o estádio, o outro é o ginásio de esporte, que não se utiliza para nada. Então, está se fazendo eventos ali no estádio municipal para ver se utiliza um pouco aquele espaço. Mas nós temos a solução, seu prefeito, para que Itanabi melhore. Vamos sentar, vamos conversar com os vereadores dessa casa, com a população de Itanabi, com os partidos de Itanabi, para que possamos dar ideias. Vamos esquecer do coronelismo dessa cidade, que perdura há mais de 60 anos em Itanabi, que já teve o senhor prefeito com três vezes no mandato e que perde a oportunidade de entrar para a história de Itanabi em fazer uma administração ímpar nessa cidade. É isso que nós temos que dizer aqui, que infelizmente Itanabi fica no acordo político sempre nos bastidores e esquece do povo. E nós somos criticados sim, Pardal. Sabe por quê? Porque com a administração indo mal, os vereadores também vão mal. Não é bom para o município isso, não é bom para nós isso, não. Ou você acha que eu venho aqui torcer contra o prefeito? Eu não venho torcer contra o prefeito. Eu venho dizer aqui que tem solução, que dá para fazer, que as leis eleitorais hoje e do Tribunal de Contas falam para o prefeito não ser prefeito de tapinha nas costas. Fala para ser prefeito de atitude. É isso que as leis estão falando. Não se tem mais reeleição por causa disso. É para fazer o que tem que ser feito. E digo mais, provavelmente não serei tal candidato a vereador mais, porque eu quero sim mostrar aquilo que eu tenho, a população de Itanabi, com ideais, com ideias. E peço aos senhores vereadores, se os senhores estiverem cansados, se os senhores estiverem desanimados dessa administração, do jeito de administrar Itanabi, nós não podemos nos unir mais. Nós não podemos nos unir mais com esses que já foram. Nós não podemos unir mais com esses que já foram várias vezes prefeito. Porque está na hora de pensar no município, nos nossos jovens. Está na hora de pensar naquele mais humilde, naquele mais pobre que perdeu ao longo do ano passado vários e vários remédios que não tinha e foi feito licitação depois do meio do ano. Que falta dentista, falta remédio, falta lazer nessa cidade, falta qualidade de vida, o que é mais importante. Eu pergunto aos senhores. Daqui a pouco eu tenho um filho de cinco anos e uma filha de nove anos. A maioria dos pais que estão nos ouvindo nesse momento, se os nossos filhos não forem para outra cidade, o que vai ser feito aqui? Está na hora do debate, seu presidente. De trazer para essa casa debate importante. Como está a nossa saúde? Como está a nossa educação? Nós só vamos sair desse processo de corrupção quando a educação for valorizada de forma verdadeira e não ficar apenas no discurso político e aqui nessa tribuna. É isso que nós temos que fazer. Fazer obra é importante. Claro que é importante. Mas acima de tudo é ter um plano, um projeto para a cidade. É um plano para o comércio de Itanabi, que a gente anda durante a semana dá dó. Dá dó. Porque nós moramos há 20 minutos em São José do Rio Preto e as pessoas saem daqui para passear e vão fazer compra lá. Nós não oferecemos nada. E isso cabe sim ao poder público. A união com a CIT, a união com o comércio. Nós temos quatro ruas em Itanabi. Por que você não investe numa infraestrutura no centro da cidade, com calçadas novas, com um modelo reestruturando o comércio da cidade? Dá para fazer muita coisa, mas não pode, porque tem que cumprir vários acordos. Escutei essa semana que talvez duas secretarias serão preenchidas, Osmar do Nascimento. Cargos de 10, de 20 mil reais que vai custar para a prefeitura, que poderão ser preenchidas. Ora, para encerrar, seu presidente, que planejamento é esse dessa administração? Quer fazer acordo político numa situação dessa que passa o país? Quer fazer acordo familiar? Ora, eu acho que está na hora de nós mudarmos. eu não sei se os senhores, para encerrar, seu presidente, viu o meu jeito aqui na tribuna, Cristal? Eu não quero mais falar dos senhores vereadores, porque eu fico até constrangido de falar de vereador, porque aqui a palavra vai ao vento e o prefeito não ouve nada. Então nós temos que tomar alguma atitude. Não é apenas ser apaixonado pelo prefeito ou ser contra o prefeito. Está na hora de colocar ele na mesa. Para encerrar. Para encerrar, seu presidente, muitos falam que nós temos que unir com o prefeito municipal. Essa semana, posso citar aqui o Bolonha, lá do Carvoeiro, que sai carvão 24 horas ali, Neto, ali no Ecatu, me procurou desesperado, que não consegue sair com o seu caminhão do carvão e pediu o favor do prefeito municipal. Há mais de 40 dias ele vem pedindo. Levei ele dentro do gabinete do prefeito Norair. E sabe qual foi a resposta que ele deu para o rapaz? O senhor tinha que vir falar comigo diretamente, não deveria ter procurado outro. Fala comigo que eu resolvia. Faz quase 10 dias, até agora não resolveu nada. E o rapaz está lá sem poder entregar carvão para os seus clientes, pagando imposto e não tendo oportunidade de fazer seu comércio. Então, na verdade, o prefeito que não quer unir com a Câmara. O prefeito que não está com a mente aberta para essa administração. Então, gostaria que o senhor prefeito fizesse pelo menos isso. O que o senhor está fazendo não é para mim, não. É para aquele povo que tanto precisa. Muito obrigado.